Caras e bom no vídeo, hoje estamos atornando para mais um vídeo de DC Universe Online Hoje a gente vai fazer na segunda missãozinha Solo Tier 3 Star Labs Facility Challenge Então, bom, vamos lá né cara Vamos fazer aí, né, dando continuidade, né, aquela Aquela, aquelas atualizações, né, que a gente tá fazendo dos vídeos e tudo mais Lembrando aí que tem a playlist de dicas de DC Universe Online Ficou tão uma porrada de vídeo lá, é só conferir, saco aí Eu vou atualizar muitos vídeos aí, enfim, o que for necessário no caso, logicamente E, bom, vamos lá então Essa tela aqui, se pá Vai dar aquela demorada leve Pronto, já respondi o chamado no Whats, então já era Eu vou, no mesmo esquema das outras, eu só vou matar o necessário Já que o objetivo aqui é trazer pra vocês De modo geral a tela, né, eu não preciso ficar Matando tudo Ih, caralho, não ataca lá não Ainda não Tem que fazer outra fita aqui Não Locate Superman, também conhecido como localize o super-homem Bom, mais uma paradinha pra gente fazer aqui e tal Tem todos esses bichos aqui, então vamos matar a geral agora Essa paradinha aqui tem um esquema Como você tá levando os tirinhos aqui Então O que que, opa Então o que que, o que que é o esquema ali, né Você precisa se esconder atrás do Atrás da máquina ali, né Aí ó Speak with Superman Eu não preciso, né, cara, ficar matando todo mundo Eu já tenho vídeo Os vídeos que eu já tenho antes no canal, eu não vou excluir nenhum, tá ligado Eu não vou excluir, não vou colocar como privado, nem nada Eles vão continuar no canal Eu só tô atualizando Enfim, muita gente pede pra trazer vídeo mais recente, né De como o jogo tá atualmente Então eu tô fazendo isso Mas, mas o que já tem lá eu não vou, tá ligado Então, tipo assim, se você quer ver Ative o pulsar Se você quer ver eu Matando geral Então é só olhar os vídeos mais antigos Que aí sim eu mato geral Lex Luthor destruído Tá, controller Vamos pegar essa paradinha aqui Então, pá Aqui, mais uma Aqui, completar esse aqui Pegar esse aqui Pegar esse aqui E tal A gente deleta esse aqui Que eu não gosto Tudo mais Deixa esse aqui E tal Esse aqui não dá Pá Fala que já acabou Eita, viado Será que já acabou mesmo? Vamos ver Se já acabou Beleza Tá, tem que sair Mas cadê a saída? E ó Acabou, hein Bom, rapaziada Vamos encerrar esse vídeo por aqui Não esqueçam de se inscrever no canal Tinha aquele like favorito Compartilhar A própria de sempre Tamo junto É isso aí Valeu, falou Até a próxima E eu fui